a gente vai desistir cadê a live? vai subir agora cadê a lori? tá avisando a live calma gente ae, peguei o mini do T4 como assim, cara? como assim? eu vi um cara usando eu vi um cara usando um mini do T4 aí eu fui e depois dei o order nele aí o game vendeu o cara não faz o T4 no reset, tá ligado? dropa tipo 3 cada vez que você faz aí o cara não faz o PVA e tem que comprar os mini o cara tem nem vergonha de andar com fé tenta de mim isso aí é azul mas aquele vídeo tem lá e já passou azul, carinha branca eu esqueci de eu tenho que mudar aqui caralho caralho da monstra aqui live com o jogador de tudo da tela como é que é? achou que era forte do nerd mas é c nerd forte mas é c cadê o meu marco eu odeio windows cara detalhe acho que eu vou ter que iniciar na marca depois até alguém da folk aqui nwinick ariane8279 conheço isso não mas é da folk um build heroes banner aqui da folk aí já que a folk tá aqui vamos fazer o seguinte aqui então tá sub tag é isso aí eu ouvi você falando que é sub tag não começar a missão sub tag esse negócio nem tem tag nessa conta cara é ô louco como assim cara tem tag não rapaz ali na net me baniu tirou ali na net me baniu tirou meus negócios tudo nem se tivesse como eu não tem como abrir o tweet pra ver se tá rodando lá foda-se se rodar rodou se não rodou não roda mais olha só esse anão olha só esse anão aqui ó ele tá dizendo que eu tô que eu tô vivo brotherzão do Valero é carai tô indo pro lugar errado eu preciso dar uma limpada no PC nesse sistema operacional deve tá rodando aqui o que uns 5 FPS esse WW por enquanto ainda tá ok ah na hora que começar a aparecer gente aqui das montanhas aí trava o bom que você sabe identificar Zerg não tem porte-bombe surpresa mas tá vazio o mapa de repente seu PC travou tá tá vendo um monte de gente recortando mas é desse jeito que o pessoal identifica de repente o Mesmer fica invisível só mag mano que eu tinha horas não preciso solucional mas mano esse botão sei lá quase 150 pessoas dentro de um mapa é se você for olhar se você não não é quase 150 160 é mas se você for olhar tecnologia que é tecnologia de 2012 é impressionante o bagulho sim tá bom mas né o problema mesmo é que não envelhece né são mais de 200 pessoas dentro do mapa aí cê pega esses caras que são montarias coloridas esses caras cheios de enfim são perfeitos essas skins de 2000 de rank de WW que finalmente chegou finalmente chegou finalmente chegou é o Alan para do seu lado se ficar cedo para ir FPS sim eu achei engraçado o Winx uma vez ele falou que o PC dele era tão ruim que na hora que os os caras da guild do Tipote parava perto dele o PC dele travava de tão ruim que o PC era tem uns caras da guild do Tipote que tem tipo todas as infusions tá ligado toda vez que ele vai fazer aquele tea time dele que ele para com o personagem em algum lugar os caras descobrem o local que ele vai só para fazer o FPS da stream do cara cair é muita sacanagem velho é tipo stream snipe tá ligado só que não tem stream snipe tá ligado deixa eu abrir a stream do deixa eu abrir aqui também no youtube não tem youtube não cara é só no twitch eu vou fazer upload dos voods pro youtube carai valero decide o que você vai fazer cara deixa eu deixar multado aqui curando 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 quase que eu fui lá pra frente morrer nem vou entrar nessa preta não eu vou ficar só no martelado de longe pra pegar um pouco de alguém aqui e o valero ele sempre escolhe a pior cor de tag cara eu não sei se eu tenho algum problema em ver roxo escala de roxo mas eu nunca acho a tag do cara no meio do pessoal esse é meu dodd que não funciona muito inferno já caiu o valero tem que carregar essa tem que carregar essa squad do cara não tem como eu contra cinquenta mil pessoas podia dar pra aumentar essa tag cara eu to ficando muito velho pra ver se a tag desse tamanho caramba a tag tá grande que rapaz tinha vermelho ia colocar um branco ali eu vou colocar o vou colocar o o troca cor dessa bosta eu não vou nem falar nada senão daqui a pouco o pessoal me banha tá ligado ih foda-se pessoal da o pessoal da da Aino eles tem uns problema com com troll tá ligado com spy também com spy também é se bem que tem tempo que eu não vejo cara falando não esse cara é spy o cara falou assim uma vez falou que eu era spy não não é meu amigo tá ligado tipo assim cê tá cê cê tá três anos correndo no no servidor tá ligado três anos correndo no servidor os os comander tudo conhece o seu nick aí chega um cara aleatório e fala que você é spy eu tava parado tipo perto de uma torre e o cara ficou pondo no lado spy 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 e os caras são malucos rapaz já completamos esse negócio quase completamos ó ó ó ó pessoas da folk aqui nosso negócio não é da a essa squad é squad da folk ah se fosse não é olha só olha o tanto de gente que tem online 14 membros olha no olha no score lotado tem muita gente no score se alguém pagasse minha transferência de mundo eu jogava se eu pudesse se eu pudesse patrocinar transferência de gente que não é parceiro eu fazia isso ele não é está quase me banindo do programa de parceria deles é que você tem o jogo faz muito tempo né Freya sim eu tenho 13 eu já tenho as duas expansão não eu estou ligado que você tem as duas expansão mas se você não tivesse há muito tempo você poderia aproveitar sim o amigo meu comprou expansão ele comprou expansão e pode mudar de mundo eu caralho eu não pude não tem uma outra coisa também que você pode fazer para mudar de mundo aí de graça só se eu deletar todos os personagens só que assim uma coisa que eu nunca vou recomendar que os buff day booster são muito bons cara os caras tão chegando maluco os caras tão chegando os bicho vindo aí já subiu todo mundo já subiu todo mundo acho que deu certo não vai subir ninguém rapaz vê os dois servidor inimigo sei lá eu não sei nem contra quem a gente está jogando agora a cura foi melhor agora chegou a cura né rapaz até o pay aqui rapaz até a missão de guilda terminou é completamos a missão de guilda aqui aqui ativa aí cara tô tentando aqui vamos lá vamos lá outro rank 25 mil é nóis a vida nem desce aqui a cura tá boa quase que eu vou pra vala aqui valeria é triste é um posicionamento que às vezes não dá pra eu ver onde é que o cara tá e aí beholder fala pra nós beleza voltou voltou entra aí cara vamos aproveitar que voltou a foca inteira aqui quatro pessoas no discord quatro pessoas no spot estamos tentando mesmo vamos tentando vamos tentando o Embr pessoal viu que a ArenaNet gostou gostou de de trabalhar naquele episódio 1 da saga lá tá todo mundo voltando olha só falta falta o balder falta o balder por igual a gente tava logado ontem não tem como caramba caramba eu entrei pra pegar entrei um enderman tava lá poligod online não é possível não cadê ele ainda tá no fogo 22 horas e 47 minutos nossa pior que é mesmo o cara tava online ele parou de jogar já tinha parado de jogar um tempo atrás né tá bem formada tá sabendo tá manjando bem faz um tempo já mandando um salve pra quem tá na live com a gente aqui as mudanças no pv e no pvp cara a gente vai saber depois do próximo update porque eles mudaram o time de pvp agora eles estão com um time de gente que joga pvp mesmo né desenvolvedores agora esperança é vamos ver que vamos ver o que que dá no próximo update eu acho que depois tem que ter dois updates primeiro de aprendizado dos erros depois o segundo amelhorado no começo do ano eles vão no começo do ano eles vão fazer um update mas eles já estão discutindo já no fórum o que que eles querem mudar a intenção parece é nerfar todas as classes porque o power creep do guild wars 2 tá muito alto segundo o pessoal é tem classe que estão dando muito dano é bizarro é aí eles parece que eles vão nerfar todas as classes e vão fazer um baseline depois pra tentar deixar as classes as as builds de dps assim num patamar mais ou menos igual quando a questão é ww e pvp se você parar pra pensar se tá tudo quebrado não tem nada quebrado pegar esse tempo aqui tá pra então esse argumento que você vai usar com fallout 76 né se tá tudo quebrado continua desse jeito mesmo pode jogar também fallout 76 tá tudo normal então o jogo é tão quebrado que você não consegue nem jogar o jogo quebrado 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 a diferença é que esse cara aqui é um spellbreaker né ele consegue sobreviver eu pulei na bolha dos caras eu fui quebrado assim se você tivesse jogando com com druida dá pra você sobreviver agora com qualquer outra com a com a coisinha não sobreviveu com o seu bicho é com o seu bicho é mais difícil quebrado quebrado com o seu bicho só dá de chegar com a druida só tô jogando com o seu bicho agora eu vou para sua grande sabedoria eu vou te ajudar o louco internet não faz isso comigo não eu vi o auron andando na parede aqui quanto de fila que tem 13 só tem 3 pessoas na fila ele já tinha perdido o Valerion de novo já os caras tem dois grupos vai lá vai lá vai lá vai lá por aí eu vou levantar essa galera se der carolho tem gente mano eu tô de clear 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 condition condition damage a minha build agora não tem problema não tem problema se dá clear na condition não é é um pouco menos eficaz mas eu tô focando mais em sobrevivência do que a questão a questão de pvl tem gente tem gente tem gente tem gente tem gente tem gente os farms tá bom tá bom tá pra fazer uns gold Agora a gente vai ver aí Nesse lançamento desse próximo episódio aí Que parece que a Strike Mission nova Vai ser filé Três boss Diferente No estilo de raid Esse esquema do Das energias aí Que vai vir vai ser legal Eu quero te falar a verdade Eu tava lendo lá Num passeio do quinto parágrafo De tão chato que tava a leitura Se for aquele link que você mandou Eu acho que eu li inteiro Eu não li não Eu achei a leitura muito chata O jeito que eles estruturaram A explicação do bagulho O que é que é isso aqui É Tarnished Coast NSP A gente é vermelho Se fosse o Pokémon A gente ia ser aquele coelho Mano Ah Tem uns par de heavy Na gente que ele vai saber Três ao mesmo Eu podia ter jogado contra vocês Bom demais Chega aí Chega aí Aí você vai ser spy Chega aí Chega aí Aí eu já denuncia Já denuncia Já manda O louco Valério Eu achei que o Valério ia pro lado Ele voltou Quase que eu me ferro ali Você pode ver que o pessoal que tá morrendo Aí tem um gato pingado ali da AI morto Mas o pessoal que tá morrendo é só o Pug mesmo Pessoal da AI e da Folk tá tudo vivo É, tô curando aqui né mano Tô aqui cara Que foda É, caramba O meu FPS foi pro Quintus Inferno Mas faz parte né Faz parte É, os Pug morrem Fala em FPS Cês viram o lançamento lá da AMD O Ryzen 9 que lançaram Fala loucasso lá na frente Só posso sair meu irmão Só posso sair Só posso Sozinho cara O Valério foi porque eu fui Se fosse eu O Valério foi lá atrás Eu vou nem comentar Vai que tem problema Vai que é doença né Tá lindo caro Vai que ele tem uns probleminhas É Classe tá do mesmo jeito As mesmas classes aí Tão sendo utilizadas Pra fazer os farms Entendeu Mas se você for focar em open world Ou então fractal Hide etc O Guardian tá bom O Necro tá bom O Mesmi piorou um pouco Mas ainda dá pra utilizar O Revenant tá muito bom O Revenant tá muito bom Nossa, precisa saber qual que é a build de Revenant Tem uma de Quickness Tem uma de Quickness Quickness Não, é Alacrity Tem uma de Alacrity Tem uma de Alacrity A gente pode jogar no que? Support, Power Tem DPS também Eu sei que tem a Eu tô ligado que tem aquela build de Alacrity Sim, mas tem de DPS também O Mesmi saiu um pouco do Cronomancia Foi mais é pro Mirage DPS do Mirage é bom Guardião Fabuloso Fica com a bolinha com o contorno Como? A bolinha de neve com o contorno Ah, tá Boa de neve Sempre que você tem a bolinha de neve com o contorno Agora eu tenho Eu quero... Boa de neve agora é o mês que vem já Boa de neve que não dá ver nada Falar nisso, é o próximo Winter's Day Mês que vem Eu tenho que completar todas as cores Essa bola de neve Cê não tem todas as cores da bolinha de neve? Não A preguiça de logar pra jogar ano passado Ah Não, é que eu achei tão suave de fazer Eu achava que era... É, mas não É, mas tá mais barato, né? No Winter's Day, né? É? É, né, cara? Tem mais material, né? Eu acho que é baratinho também Fazer fora do Natal Ah, fazer fora do Natal Deve ser embaçado Eu não posso usar o Booster Porque eu já tenho muito tempo Eu já tenho dois dias de... De Booster já Vai, Valerian Eu acredito em você, Valerian Vai lá Enquanto isso eu vou ficar aqui De pegar os meus pagos de Gobla De... De... Cai que eu não tava esperando Não, não tava esperando Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Aquele item dos Candy lá Tá ligado? Eu esqueci de colocar Os Booster de graça Refazendo o Guardian Revenant É, eu jogaria com... Eu jogaria com o Guardian, cara Eu acho o Guardian É mais fácil de jogar É, mas aí tem isso aí Tem um fator de diversão também Testaria os dois É, testa os dois E escolhe qual que você acha mais divertido Eu acho que o Guardian Deve ser mais fácil Mas eu acho que o Revenant É mais divertido É, o Guardian também Você... O Guardian também tem... Todo lugar precisa de Guardian É, aquele cara que entra na Team Ride E tá andando É, mas no PvE também você precisa Em Ride e em Fractal Também usa bastante WVW e PvP você nem fala Porque o bagulho é bom É É, faz alguma coisa aí Pra gente jogar Ride, né? É, né? É, vamos pra Ride Vamos fazer Ride Inclusive a gente tá fazendo Enquanto eu tô jogando WVW aqui Tem um Multibox aqui Uma outra instância Do Guild Wars 2 aberta E a gente tá fazendo Escolta agora Daqui a pouco vai ser Veio Guardian Entendeu? É, o Kern é bom Eu tenho saudade do Kern Eu tenho muita saudade do Kern Era muito divertido Eu não... Agony no meio Aragorn Ah, o pior de tudo é a primeira coisa A primeira coisa a se aprender no Kern é usar o Glider, tá ligado? Tem gente que não sabia nem usar o Glider direito Tive aqui na sala, tá na sala, hein? E aí, acordou? E aí, Salome, beleza? Tamo no... Acordou a Folk aqui, rapaz Tá todo mundo... Todos os membros da Folk estão online aqui no Discord agora Quatro pessoas Todo mundo errou o Glider uma pelo menos uma vez no Kern É difícil, cara É difícil de... É difícil demais apertar espaço É muita coisa pra fazer É muita coisa pra lembrar Você tem que conversar com o NPC pra ele começar a luta, a fight lá no Kern Aí você ainda tem que correr indo lá embaixo e pular, cara É muita coisa pra lembrar, tá ligado? Ah, não Um que eu acho que a gente... Um que eu acho que a gente vai fazer É o quê? Um Mursati Ah, tá Um Mursati é... Um Mursati é... Eu acho um Mursati maneiro também É, eu também acho Por isso que eu acho que o Kern é divertido Porque depois tem o Mursati, que é fácil de fazer É, agora o que eu mais gosto mesmo O meu... O meu boss preferido de raid é o que vem depois do Mursati Esqueci o nome dele, ó Samarog Samarog, é muito comédia ele É muito massa, cara Porque se você não tiver prestando atenção Ele te dá uma paulada com aquele negócio lá Você voa lá nas estacas, cara É muito comédia Teve uma vez, tem até um clipe Acho que é o clipe mais assistido da Twitch aí Acho que foi o... É, nem sei Foi alguém do nosso grupo de raid aí que clipou Eu usei o Mesmer Abri um Continuo Split Aí eu fui usar o... Não, foi o Continuo Split Foi no Mursati Eu... Eu... Dei target no... Naquele bicho que fica lá Perto do... Do... Do Samarog Aí... Eu... Criei um clone Só que aí eu teleportei pro clone, tá ligado? E daí ele te jogou Fora da... Não, fora da área Era pra eu ter morrido Só que eu consegui voltar Não sei como Pra arena sem morrer Depois eu vou mandar o clipe aí Aí você já sabe como que voltou, né? O quê? Aí esses caras que aceleram o jogo Aí você sabe que eles voltam pro mapa Só porque eu viajou E se não tava aí Pô, é triste, cara Viaja não Tem que jogar com a gente Sacanagem Curte aí a viagem Curte bastante Porque... A situação tá uma merda Em todo lugar Tá todo mundo estressado Estressado Internet não tá perdoando ninguém Ó, completamos o bagulho aqui, ó Olha só Estou ouvindo uma musiquinha aí do... Adventure Box Capturar a Centrica Capturar... Não sei o que Obsidian Sancton fiz uma vez só Não sei nem como é que faz Não, pode ativar todas as missões Não, é Não, é Pode ativar tudo Deixa aí Tô lotado Que ativo Sem dó Pode ativar tudo Foi a primeira vez que eu... Foi a primeira vez que eu usei, tipo, o Zip Pô, pelo nome Imperial Fragments for... Cara Eu odeio Essas árvores Porque me quebra o Line of Sight E eu me fodo Alan, ajuda nós aí Vão me matar aqui Ah, tá todo mundo do Squad morto também Foda-se Essas Line of Sight Quebrar a Line of Sight Por causa de árvore É triste Ninguém tem aquele Spirit Banner, não? Não colocaram Spirit Banner aqui, não? Pô, mete o Spirit Banner aí Olha lá Não tenho não, cara Sei que cê tem um Sei que cê tem Sei que cê tem Eu tenho que comprar uns Mas eu sempre esqueço Eu não tenho não Eu sempre esqueço De colocar os Spirit Banner De comprar Eu tenho que comprar E deixar no No personagem Não acredito Porque esqueci o negócio das Globes Logo que tem O que que tem Globes Eu nunca usei aqui o negócio Hã? O que que tem Globes Aquele itemzinho lá Que cê converte o Candy Ah, tá Eu comprei Eu nunca usei Porque eu deixo no Antes Como assim, cara? Acabei de usar o negócio É, Alan Tava lá no Guild Hall Fazendo jabutico O negócio Ele também nem Ele também nem Tenta esconder Ele já fica ali Na entrada do Guild Hall Fazendo o bagulho Na hora que cê Chega no Guild Hall Lá Cê vê o Alan Lá Com um monte de Transformando em um monte de bicho Diferente Eu não Quando eu quero fazer Essas coisas aí Eu vou lá Não Ele entra num buraco Lá Abaixo da arena Do Guild Hall Lá No esquerdo Assim Até um buraco Sei lá É, Edu É, cara Inclusive eu recomendo Você cair lá Naquele buraco O pessoal do X-Banger Tem um problema Cara Que Sempre quando a gente Vem pra esse Servidor aqui Vermelho Não começa Não começa A luta Aqui O reset Já tem gente Olha lá Tem gente ali Na trebuchet Fizeram até Uma trebuchet De papel Pra deixar O personagem Duas trebuchets Aqui Olha só Aqui O cara Da MNM Mystery Mane Manda o whisper Pros cara Manda o whisper Pros cara O cara Tá FK Ali Tá achando Que eu não sei Que o cara Tá usando Jabuti Que atrocidade Isso Já conhece Isso não funciona Não É pá Aqui já Conhece Aqui desde Desde os dias Do Antunes Rapaz Fui dormir Fui dormir Voltei Antunes Estava no mesmo lugar Mas até aí Até aí A gente sabe Que o Alan Já Três horas Da mesma Atrebuchet O triste Nunca É Eu loguei Eu loguei No Discord Um tempo atrás Pra ver Alan E Antunes Discutindo Escolta De Doliak Que escolta De Doliak A escolta De Doliak O interessante Da escolta De Doliak É que é Totalmente Programável No Jabuti Ah tá Por isso Que é interessante Eu tava Eu tava online Uma vez Com TAYAK Não mano Foi 4 horas e meia Pra fazer O bagulho Porque tecnicamente O Yaki Geralmente Ele pega A mesma A mesma Rota Então Você fez Com o Mesmer Era com o Mesmer Deu ruim Começou a travar Passado Tá ligado Aquela música Shake it off Shake it off Shake it off Shake it off Toda vez Que eu vejo Algum personagem Falando Shake it off Eu lembro Dessa música A música A trilha Da música Passa Na minha mente Eita 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 Porra Espero que alguém Morra aqui Antes que eu morra Pelo jeito Eu acho que eu tô morto Pelo jeito Eu acho que eu tô morto Se mim morrer Cara Eu não consigo Usar as skills Valero Fica Ele não foca Nos inimigos Ele vai de um lado Pro outro E focar Pra inimigo Nenhum Eu tenho que Cancelar Minhas skills E agora Fudeu Agora eu tô Já tô ferrado Caiu? Tá onde? Ainda não tô morto não Tá onde? Tá lá atrás? Eu tô junto com o Vavá Tá voltando Quase que eu me ferrei Ali Mas aí o meu O meu É Minha skill De A Cheat salvou Não É Essa Trail of Anguish Essa skill De Stability Tá morto Eu voltei pra base Tá Esses caras Tão fazendo Tá deitando no chão Não O corpo Tá deigas Cara Eu vou pra base Menor Agora aprendeu Ficar antigamente Era três meses Deitar Depois Esperando Depois da hora Se for daqui Umas duas horas Eu vou ficar Deitado Que preguiça De ficar Voltando Tá Obrigado Servidor azul É esse Tarnished Coast Cara Tem gente Com força Aqui Tem gente Com força Desta Tarnished Coast Aqui É três Mesmer Que tem Ali No grupo Dos Cara Iiii O cara Se ferrou Ali Levou Caiu Na Vala Conseguiu voltar Não Não cai Não Do lado Ei Morreu O cara Da foco Caramba É da foco O cara Da foco Quase morreu Mas não morreu Quem Quem Ani Wick Ani Caramba Tem gente Pra caramba É da foco Aqui Caramba Realmente Agora Ah Tá foco Inteiro Aqui Não dá Verdade Rapaz Tá achando Que A foco É igual O Brasil O gigante Acorda E vai dormir De novo Rence O título Da live Corre Esse cara Estão Vindo Esse trebuchet Aqui Foi bem Posicionado Manda o trebuchet Em cima De nós Aí Errou O trebuchet O cara Errou o trebuchet O Valerian Tem uma exposição Que eu vou te falar Cara Eu não consigo Me sustentar Não Nessa exposição Que o Valerian Tá não Eu tenho que ficar Pro lado Do Valerian Porque se eu ficar Em cima dele Eu não consigo Me sustentar Tô louco Rapaz O cara Não dá bag Pros inimigo Não É Se quiser morrer Tem que perder a vida Já dizia Quem sabe Vocês chegaram A ver O O O Vídeo Que tá rodando Da fazenda Caralho O cara Apresentado Da fazenda Pegou o que Não É que alguém Morreu E me deu 2500 Tá ligado Aí Foi Bastante Ah tá Nada Nada importante Nada importante É só Só um rank Um rank é mais Aí o cara Da fazenda Lá Tava Ia eliminar Alguém Tá ligado Aí ele foi Jogar Ele foi Falar uma frase Lá de Aquelas frases Motivacional É motivacional Aí ele falou É Um Um grande Sábio Japonês Chamado Naruto Falou Isso Tá ligado Eu não Sei qual Que foi A frase Mas no Final Tá ligado A frase Mó Bonita Pra Motivar O Pessoal Aí um Sábio Japonês Chamado Naruto Fala Por que Na risada Nem sei Se é Verdadeiro Isso Aí Porque Eu tava Eu não Cheguei a Ver Pra ver Se o Cara Tava Se o Cara Realmente Falava Isso Tem um Vídeo Que é Bem Engraçado Que é Um Vídeo Da Ana Maria Braga E ela Começa Começa O programa Tocando Naruto Ah Eu vi Isso Aí Também Eu ouvi Na verdade Eu Rachei Vídeo Que Vídeo Isso Aí Vai Sábio Vai Sábio O que Será Que Vai Fazer Onde Será Que Vai 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 Nascadinho Ah Nascadinho Do jeito Que A gente Tá Aqui A gente Não Vai Conseguir É Capturar E Segurar O Camp Aí Quando a gente Chegar Perto De Um Camp É Que Dá Pra Fazer Essa Outra Missão Aqui Capture Um Camp Se eu Lembrar Quantos Minutos Que Tem Pra Capturar Quanto Tem Que Tem 15 Minutos Será Que Melhor Deixar Pra Quando Tiver Perto No Camp Spelden Tá Verde Opa Barulho De Porto Ali Mesmo Aqui No Cantinho De Loco Que Abriu Não Também Fica Jogando Na cara Dos Outros Esse Glide De Lendara É Lendar Glide Glide Dessa Lendária Né No portal Ali Que Só Uma Pessoa Usou Só O Mesmo Se Eu Entrar Depois Eu Vou Que O Loco Céu Cara Que Tanca Cara Das Cuda Vai Curar Com Caralho Moso Ah Mas Não Não Vale a Pena Não Cara Vem Aqui Pra Matar A Sige Caralho Tinha Dois Caras Aqui Ainda Teve Gente Que Morreu Eu Vou Ficar Aqui Por Trás Mesmo Porque Eu Estou Do O Valero Não Tem O Que Ele Vai Fazer Não Cara Sem Que Valero É Me Maluco Eu Penso Será Que Dá Tem Hora Que Dá Uma Cagada Também A Pé Da Árvore Aqui Deu Muito Rui Opa Levantei Caí De Novo Levantei Caí De Novo Cai Lá Embaixo Quase Que Eu Caio Quase Que Eu Caio De Novo Levantou Alã Você Teleportou Tinha um Cara Batendo No Celo Levantei Levantado Eu Peguei Pai Pô Vou Tentar Salvar Alã Chegou Um Cara Com Pouca Vida Batendo Eu Não Vi Onde Você Foi Depois Eu Tô Usando Tô Usando Tô Que Dá Pra Mó Tô Tentando Tão Altra Muito Eu Não Eu Vou Morre De Valeu Os caras colocaram aquele Na hora que eu ia colocar Na hora que eu ia montar Aí os caras colocaram Aquele negócio do engineer Aquele campo de Todo mundo no bloc Não tem nem como não Fazer nada não Aí Valera, eu não consigo fazer milagre não, cara Aí não dá Não dá fazer milagre não Eu tô aqui embaixo, tô curando vocês É, o Valera já morreu Eu já morri também Caralho 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 Uma coisa que eu acho Que poderia melhorar Que é a questão de você ficar FK Ele te quica Muitas vezes Caralho 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 Eu até entendo e tal Mas Se não for um mapa prioritário Tipo WVW Ou PVP Ou até mesmo algum mapa que tem meta Eu podia deixar lá Que os vendedores Caralho Que os vendedores E aí ele tá vendo o jogo, cara, aí cê ia botar fã na rede, ok? Aí cê, aí cê é extrairizar ele, né? Aí ele não tá no Discord, né? Não tá no Discord, né? E todos esses membros... Tirado de teto... Ah, mano... Isso aí, sabe o que é isso aí? Culpa da Freya que tá no servidor errado. Eu tô nesse servidor há 5 anos. Não é minha culpa. Tá no servidor errado. Que isso, gente? Faz 5 anos que tá cometendo a memoria. Caraca, aí é sacanagem, cara. Aí é sacanagem, cara. O cara entra por onde? Ah, é portal. Os caras usam portal ali, velho. O cara não sabe usar portal não, velho. Pô, eu acho errado os caras usam portal. E aí, devia tomar banho. Não, mas se o cara se escondeu dentro da tower pra usar portal depois, aí... O problema é do pessoal que capturou a tower e não pegou... E não matou o cara. Mas acho que não tava escondido dentro da tower, velho. Tava. Tava? Com certeza. O cara tava dentro da tower. Tá bom. Tá falando. Tá bom. Tá falando. Tá. Porque na hora que a gente foi capturar o camp eu vi ele lá dentro. Isso. É literalmente... O Valério escolhe o pior lugar pra lutar. Literalmente, cara. Ele não bebeu hoje, sabe se... Ah, é, ele tá bêbado, é. Ah, ele gosta de... De beber um ozante G. É mais divertido, velho. Eu também queria ter bebido um... Pois é, né, cara. Feriado, né. Você podia ter comprado as cachaças suas aí. Ah, não, mas eu bebi ontem lá no cliente. Ah, cliente. Cara de Big Epo, no judeu. Cara de TI é fóssil. Porra, galera. A galera já caiu. Eu cheguei, o cara já tá morto já, velho. Bagagem de Big Epo é gostoso hoje. Só que eu sempre passo mal quando eu tomo esse negócio. Eu passo mal com cachaça. Ah, não, mas eu não sei. Deve ter alguma coisa nessa vida. É que é. É, porque é com ela que eu passo. É que abacardi é doce. Então é fácil. Não, não, eu tô falando de quantidade. É quantidade que eu tomo. Eu tomo um shot, eu passo mal. O problema é abacardi mesmo. Acho que o problema é abacardi mesmo, mas é gostoso. Ainda as brejas desse mês tem que chegar, velho. Eu assinei um clube de cerveja e os caras não me avisou ainda. Já era, velho. Já era, velho. Calote. Hum? Calote. O que é que o Valero vai ficar ali em cima? Não, vou botar. Dá um gol. Corote, que boi. O azul. Corote azul. Nunca te vejo corote. Mas corote é cachaça, né? Não? Corote, cachaça. Cachaça? É, não. Barra. O meu primeiro corre foi com cachaça. Excelente. Não, não. Não, desce. Nossa, o negócio que você toma fica louco também. É a Garmaster. Alguém já tomou? Não? Não, para. Quer só cachaça misturada com mel? Não, essa não tem problema. É, depende do que for feito, né? Porque é realmente perfeito. Os caras pegam uma garrafinha pet de 500 ml de água, botam cachaça, botam mel, tu sacode e bebe. Ah, essa aí é o hidromel azul. Ah, eu tenho a raiz. Tem o hidromel fedido. É, tipo... Quando começa a ficar bom, tu morreu. Hã? Quando começa a ficar bom, tu morreu. Tu fala igual o personagem do Azaghal, do Jovem Nerd, no Nerdcast RPG deles. O negócio é vodka. Tudo que você colocar misturado com vodka é mais fraco do que vodka, tá ligado? Ah, não, mas isso aí me lembrou um negócio, que é... Se você tomar vodka com gelo, faz mal. Se você tomar whisky com gelo, faz mal. Se você tomar cachaça com gelo, faz mal. Então você tem que parar de tomar gelo, tá ligado? Só eu que bebo suco aqui. Se você botar gelo nesse suco, toma suco e figelo e depois com gelo. Eu não bebo muito não, cara. Eu bebo café, tá ligado? Eu bebo mais é café. Eu não bebo muito. Eu não bebo muito. Tá ligado que... Tá ligado que a definição de muito e pouco é diferente de pessoa pra pessoa, né? Não, atualmente eu não... Eu bebo, tipo, uma vez por mês, uma taça de Alcardino. Hum, ok. Eu bebo quase todo dia duas garrafas de serviço. É, o... Ayrtec tem lá na mesa dele, ele já postou já a foto lá no WhatsApp. Ele toma cerveja quase todo dia, dois. Ayrtec é daqueles que, tipo assim, não tem ressaca, tá ligado? Porque ele tá sempre bebendo. Então não tem nem como ter ressaca. Pior que não tem o mesmo, véi. Não. Tá lá. É bem difícil. Nem um dia que eu tomei três litros de surpresa, fica com saca. Antigamente eu gostava de tomar um vinho, mas... Depois que eu comecei a me estressar com coisa de... Coisa de serviço, aí eu parei de tomar vinho, parei de tomar qualquer coisa alcoólica. Agora só café mesmo. Com a Folk tem tanta gente que a gente tá sempre em segundo. Segundo, véi. É, rapaz, o negócio é... O negócio é sinistro, rapaz. Ó, alguém aceitou antes que eu aqui, hein? É, foi a AI, eu acho. Eu sempre tô aceitando, alguém tá mais rápido. Eita, foi a Folk aí que aceitou. Não, alguém dá Folk, tá ligado? Eu acho que foi o Alan. Eu sempre tô aceitando, tá ligado? Tudo que eu tô sempre dando ok aqui. Tô ok, mas a gente perde o negócio. A gente pegou já. É, pelo menos ninguém pode reclamar, né? Que a gente tem o nível máximo de... Ah, não, eu pego mesmo. Se alguém reclamar, eu pego mais. Tem como pegar mais, porque o Gowman agora já tem que deixar isso aí. Tem que pegar o Block 5, né? É, só pode pegar se for de outro mapa. Ah, pode ouvir a musiquinha da Guild. Ai, ai. Tem um botão aí que você aperta, é G, tá ligado? Você aperta G, aí vai abrir uma janelinha aí no seu Guild Wars. Que aí você clica em Guild Hall. Aí lá no Guild Hall tem um local chamado Taverna. Aí você vai lá na Taverna, lá e tem um NPC lá que ele tem as musiquinhas lá, cara. Pode ouvir as musiquinhas lá. Não, mas aí perde toda a emoção, né? Então, o que é? A gente tá fugindo dos caras mesmo, velho? Não, o sentimento recompensa. Ô, louco, cara. Só tá o servidor inteiro dos caras ali. Desse squad nosso aqui, só tem, acho que, três, eu acho que, três grupos da AI. Eu acho que o resto é tudo Pug. É, tem bastante gente que manda a AI. Bastante gente, bastante gente que tem na Bane. A Bane tá onde? A Bane tá no... Deixa eu ver aqui, eu esqueci o texto. Você precisa saber de cabeça, deixa eu ver, ó. Você é mesmo de lá, né? A Tena tá lá ainda? Hum? Tô. Já tá na Bane? Tô. Eu corro com eles quando eu morro. Eu sei isso. O que você corre? Eu pensei nisso também, mas, né? Não tô nem tudo. O louco, né? Triste. A Bane tá no azul. Hã? Cara, quem é que dá fogo que que tá lá em Anzalias? Não sei, mas... Não sei, mas... Tá todo mundo aqui? Mas apareceu aqui. Não é possível não, cara. Ela tá... Ela tá mal, chegou a pouco. É, só tem três pessoas aqui em EB. Não, cara. Tem quatro. Eu vou... Eu fico abrindo o menu da guilda ali. Eu perco a ação toda. Quatro membros em EB. Eu só quero em torcida. É, tem mais dois em EB. Tirou com vocês. Só que não tão com a... Não tô representando a Folk. É. Representando a Folk aqui só tem... Três pessoas em EB. É, e antes tava aquela... A guria que... Desconectou. Estrela. Não achei mais ela. Eu não vi mais ela também. Eu senti. Ok, guys. We pirate ship. O que que significa pirate ship? É, não sei. Eu li também. Eu tava esperando... Sei lá. Falar o que que era. Tô precisando que alguém me... Alguém me explique o que que é pirate ship. O que que ele quer dizer quando ele fala que é pirate ship? All range fighters stay range. All have is with me on open fields. Vai lá, vai lá, High Tech. Ué, mano, não sou range. Quando eu tô de martelo eu fico range, cara. E aí, será que vai ter três pessoas aqui? Será que vai ter três pessoas aqui agora? Vai acabar antes o negócio. Faltou o High Tech. A missão. Como que faltou o High Tech, velho? Eu tô aqui. Completou. Achei que a missão ia acabar antes de capturar o Camp. Ainda peguei 397, velho. Quase lá. Cara, vai ficar fazendo WVD pra fazer PVE, cara. Que isso. Ô, galera. Tá usando aquele peitoral lá, ó. Boa. Boa. Morreu mesmo? Morreu já. É, o Valero já foi pro saco, já. Tá, 20% de HP. Caiu. Fui pela entrada com ele ainda. Deu ruim, deu ruim. Ah, meu pai. Essa line of sight é triste, cara. É triste. Tô fugindo. Foda-se. Vou botar uma back pra ninguém, não. Tchau. Tchau. Vou ali fazer jabutílio no trebuchet. Já tem gente. Olha lá, é o mesmo cara, velho. Sem sacanagem nenhuma aqui, ó. Não fala que o cara adora dar MNM. Aqui é o mesmo cara que tá aqui, ó. Ó. MNM. Mystery Mayhem. Aqui é o mesmo cara. Só pra ficar registrado na live. É o mesmo cara. O cara tem skin de tentáculo também. Eu tô vendo. Agora eu achei o Auron com a skin de tentáculo. Ganhou 2k de tentáculo ali pra poder comprar a skin de tentáculo fazendo jabutíno. Aí é fácil, né? Que boa fazer 2 mil. Ó, agora apareceu no Tequaro. O cara tá usando o Mini no WW, cara. O cara, eu sei lá. Quanto tempo você joga WWW? Você é novato? Como eu jogava hoje? Manice, como é que tá? O outro celular tá muito agressivo, ué. Como é que tá o rank aí, ó lá? Como é que tá o rank aí? É... Pô, rapaz. Hoje o cara consegue 620, agora é. Pô, é só. Vai pegar um pipi, é só. Vai ganhar um pipi, é só. E tem 18. Pô, rapaz. É a bag de WWW pra pegar. Cara, é bom. Falta... Falta... 2 mil. Vou pegar um pipi aí. Pô, tomado. Pô, tomado. Pô, tomado. Daqui a pouco eu tô lá também. Mais 200 e poucos ranks. Ah, pega um pipi. Cara, daqui a pouco você passa o Alan. Alan fica insistindo com esse negócio de faculdade aí. Não sei se... É, essa ideia você... Sabe que não vou dar futuro, velho. O cara vai terminar a faculdade e vai reclamar de desemprego depois. Caralho, que merda, velho. Não vou dizer nada porque eu tô com a faculdade trancada e desempregado. Ô, louco. Que triste, velho. Situação deplorável desse país. Só a situação aí. É igual a outra, é igual... É a hora que eu fiz lendária aí. É a hora que eu fiz muito lendária aí. É igual meus colegas reclamando. Foi aí que eu fiz lendária. Você veio assim. Você veio assim. Alan tá plantando lendária toda a cidade. Legal, certeza. Desempregado. Vai trancado. Pô, eu tenho dois colegas que fazem a faculdade de medicina, né? Aí, os caras falaram bem assim. Pô, faculdade já é cara, tá ligado? Só de pensar que depois que eu me formar eu vou estar desempregado, tá ligado? Caralho, é triste, velho. Não, mas eu fico vendo um monte de gente, tá ligado? Tipo, faz as faculdades e tal. Trampo. E aí, termina a faculdade enquanto eu é desempregado. Porque é um trampo difícil de arrumar, tá ligado? É, não é... E tem aquele fator também de que tem muita gente, né? Procurando... Procurando o Vale. É, muita concorrência, né? Tipo, um trampo que eu não sabia, que eu descobri recentemente que tem essas coisas, é... Engenheiro, tá aí? Engenheiro civil. É, então, esse cara vai levar cinco anos pra se formar e não vai conseguir emprego depois, porque tem um engenheiro por obra e não tem obra, assim, pra suprir o tanto de... Eu conheço uma mina que ela é formada, engenheiro civil, acho que já tem uns... 10 anos que ela é formada. E ela tava trabalhando na área de TI, porque não tinha... Aqui, onde é que eu moro, não tinha, tipo, em lugar nenhum, tá ligado? Vaga. Ah, não, eu já peguei, sei lá, uns seis... Motorista de Uber. Obrigado. Ah, mas motorista de Uber também, cara, você não pode nem contar, né? Que motorista de Uber é o cara que sai do serviço e vai trabalhar no Uber. É, tipo... Não sai do serviço, o cara acaba o horário de trabalho dele, no serviço, o cara vai pro Uber, então. Mas os caras estavam lá porque eles não tinham trancos pra ele. Todo mundo faz isso, tudo certo. Ah, eu tô morando em Florianópolis, né? Ah, eu já peguei um motorista de Uber Argentino. É o louco. É, se bem que eu peguei um cara que eu acho que ele era do país sul-americano que ele tinha. No português, né? Caramba, tem tanta gente que eu ia dar fogo pegando, tá da hora. Não sai do seguro. Bom demais, rapaz. A fogo tá viva. Amanhã já morreu de novo. O gigante acordou e amanhã vai estar dormindo. Eu vou pegar esse aqui antes de dar ruim, porque... Sabe como é que é, né? Tem que ganhar um gold. É mesmo, pegar os bagulho aqui embaixo. Peng. Ok, penguas. Defender penguas. Vou capturar de volta, não sei. Defender. Esse cara tá brabo de moto aqui a parte de casa, hein? Tá, vai entregar a pizza. Vai entregar a pizza na casa do cara. Tipo, literalmente. Ele vai ali onde é que o Hitek tá. Vai parar do lado dele pra poder entregar a pizza. Ok. Achei engraçado que a gente parou pra matar esse cara aqui, esse necro aqui. E o resto do pessoal tá todo mundo lá no camp, tá ligado? É tipo, o pessoal, eu não sei se o pessoal tem aversão ao Supervisor que já tá em R.I. Ali, tá ligado? É só sair de perto do Supervisor. Caralho, tem gente com força. Eu fui falando e acabei me fudendo. Só vi a morte ali na hora que a morte chegou. Tá faltando alguma coisa aqui nessa barra minha. Essa barra de XP aqui tá faltando alguma coisa. Jogo de Puff. Nossa, caí. Agora eu caí. Voltei pra ajudar o Puff. Não pode choca o Commander, eu morrer sozinho. Ainda que forte. Por isso que é o Brother dele, né, velho? Ah, provavelmente é... É o Banda no Hero? É o Banda no Celo. O que que tá faltando agora? Na verdade, tá faltando alguns espaços aqui. Ele geralmente, ele vai pra trás da... É, mas eu vou faltar alguns. Vou pegar esse Hero Banner aqui da Folk, né? Folk. Jesus, eu acho aqui o que que tá faltando. Ó, falta 200 XP pra... Chegar um level. 619. Agora é só. Agora não tem desculpa pra não fazer diamante toda semana, né? 6 horas. Eu acho que é o Karma e o Item Booster. Eu não vou usar esse Item Booster que tem ali, não. Cara, acho que eu vou mudar pra DPS. Só que eu vou morrer mais rápido. Cadê o Fast K? Fast K não tá aqui, não? A morte, a morte, a morte do Valerio. E lá. O Valerio vai, rapaz. Tem, assim... Uma coisa que eu posso falar do Valerio é que ele não tem pena, não, cara. Vai lá. E ele vai. Ele mergulha. Dá a bag. Dá a bag. Ele mergulha em cima dos caras. Ele tá nem... Tá nem aí. Ô, papel. Bom demais. 9k de vida no máximo. Ah, pelo menos a participação eu tô ganhando. Alguém tá matando alguém. XP que é bom é difícil. Agora a participação... Pô, achei mancada colocar esse bagulho de... De quê? Colocaram o bagulho de comida em cima do banner, velho. Aqueles... Negócio de comida coletiva, sabe? Toquei. Aí, achei desnecessário. Cara, todas as trebuchetam em uso, velho. Não é possível, não. Ah, é possível, né, velho. Eu vou pegar os nodes aqui dentro, porque daqui a pouco eles capturam isso aqui também. Ah, é possível. 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 Ah, isso vai serzinho bem. Essa pessoa está lá, hein? Ele morreu! Até hoje eu estou em dúvida se eu faço aquela lendária lá do... Do... Do Hammer Ou se eu compro essa Mjolnir aí Eu morri, ó Tchau, velho Puxado Puxado, levou um tapinha Puxado, levou um tapinha E agora o Valero morreu, recua É revoltado aqui, ó Tá morto aqui no chão, ó Tá deitado, descansando Eu não sou nem... Não sou nem... Healer, ele tem que ficar curando Se reclamar, tem que curar mais, hein? Cada vez que reclama, a vida diminui 10% Eita Já era Já era Já era então É, os caras tem até golem ali, cara É É... 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 Azul e preto Azul e preto Corre, negada Corre, negada Corre, negada Tô voltando O que que o Valero tá fazendo? O Valero foi pro outro lado, a sacanagem, velho Achei... Achei que ela... Ele ia vir pra cá Tá Eu derrubou Tá comigo, tá comigo Farmar essas coisas aqui antes que o Buru caia É, alguém flippou? Eu ia flipar o penge, velho E aí Um ataque é bem útil usar isso aqui Usar o bastão, tá ligado? A staff Em vez de espada, espada Tem uma skill que é muito boa Que é aquela que você Dá um dash com a 5 Dá um dash pra frente Eu gosto mais do 3 É, esse é bom Eu gosto mais do 3 Da block Eu não sei se dá hill Eu sei que dá blind O 4 dá hill E o terceiro hit Do 1 também Ah não, peraí É porque O meu staff É de É pra Pro demos Pra hand Hand kite Aí dá hill essa skill Tá fazendo alguma coisa merda aí Tá fazendo alguma coisa merda aí, cara Vai sair aonde? Nem sei pra onde que eu vou Só tô tentando a morrer Mas eu acho que não vai dar Chegou no Valer Dois caras com ele Tô vendo aqui Pra fazer mais nenhuma missão não Capturar umas 5 centres Capturar 10 centres Alguém tá usando jabuti aqui no chat É Isso aí eu nem falo nada não Porque esse cara aí Mandaram até um F ali no chat Um F de feels bad Vai ser reportado Provavelmente Se fosse português Não aguento não, cara Música triste do Naruto Confão Palavras polêmicas Olha Isso aí A stream do Aura vai ganhar Depois dessa Ah, mas Naruto é É que nem One Piece Tem 900 episódios É 900 episódios Que não deveria ter Tá ligado? É, One Piece, Bleach Naruto tem muito episódio, cara Muito episódio Não, muito episódio Só One Piece Só One Piece Já tem muito episódio É, cara Não dá pra assistir Não dá pra assistir One Piece não, cara Não, cara Você vai morrer E não vai conseguir acabar De assistir One Piece Se você começar a assistir agora Será que o cara termina De escrever a obra Antigo? Ah, cara Isso aí É esse cara aí E o George R.R.R. Martin Tá ligado? Ninguém sabe aí Quem vai terminar primeiro Entendeu? E também Ah, também tem o do Hunter x Hunter Os cara Os cara ficaram Os cara Não, vão dar oito anos aí Tá ligado? Porque aí o George R.R. Martin Termina essa obra aí Pra gente poder fazer O seriado aqui e tal Os cara terminaram o seriado Primeiro que o cara Terminou Terminar a obra dele Ele tem razão, né? Tem razão Vou ficar meio puto Eu achei engraçado Sabe o que que foi? O pessoal do Game of Thrones Lá falando O personagem e tal Tem olho Tem olho lilás Ah, não vamos colocar aqui não Que é muito Não fica realista Tá ligado? Porra, o seriado tem dragão, mano Tem dragão, velho Como assim? Não fica realista O que que o cara Tá falando, velho Seriado tem dragão Não faz sentido Aí vem o Vem o O O Superman lá De Geralt Da Rivia Aí mostra No trailer lá Mostra o personagem Com o olho lilás Parece que vai ser maneiro Esse bagulho aí, hein, cara Parece Aí eu vou assistir É uma bosta Fui na fé junto com o Valero Eu morri também Comprei no coração das cartas E olha no que deu É, cara O problema todo É que a gente não tem o Exodia, né? Isso acontece em Yu-Gi-Oh, mesmo Não, mas o O rolê só acontece com o Yu-Gi-Oh, né? Por causa que o poder dele é Cheat Todo mundo ali usa um cheat, né, cara? O Pegasus, por exemplo Vê a carta que tá na mão do cara, velho Ah, não Ah, não, mas o O O O O Acho que o criador do Yu-Gi-Oh, né? Não tem lá O poder dele é escolher O que ele quer que vem na mão Tá ligado? É, ué, mas é Cada Cada Tecnicamente Cada Bagulho lá Do Milênio Tem Uma Habilidade Especial Quebrado Demais Não, mas é legal É legal É legal Legal Que Mostra a amizade Do Yu-Gi Com aqueles Outros Dois Personagens Lá Que Não faz nada Só perde Com os Outros Dois Só arruma A coberna Só É igual O É A saga Do herói, né? Tem o cara lá E dois amigos Isso é muito Paia, velho O cara que fica De jogado De escanteio Tá ligado? Se bem que O último episódio Do Yu-Gi-Oh Achei legal Que o Eu não Vou dar spoiler Não, vai que O pessoal Não assistiu ainda O bagulho De 10 anos atrás Pessoal Não assistiu ainda É igual É igual É igual É igual Você dar spoiler Do final Do Senhor Dos Anéis Tá ligado? Dá spoiler Star Wars Episódio 4 Enfim Quem não Quem não quiser Ouvir aí Se tiver assistindo A live Não sei nem Se tem gente Assistindo a live Dá um mute aí No YouTube Também depois É O Yu-Gi luta Contra o faraó Aí é Ele consegue Vencer o faraó Tá ligado? Depois de tanto tempo Que o faraó Que é o especialista O faraó É aquela versão Mais adulta Do Yu-Gi Sim, não Tô ligado Ele que é o especialista Na Ele que é o especialista Em duelos O Yu-Gi mesmo Não sabia quase nada Aí Aí ele vai aprendendo Ao decorrer das lutas Dos duelos Que o faraó Vai ganhando pra ele Ele vai aprendendo Como é que joga Com o faraó Dentro dele duelando É Aí No final lá Ele acaba Ele vai lá E derrota o faraó Aí O negócio dele Era que era o seguinte Aconteceu um problema Lá Com as relíquias Lá E as relíquias As relíquias Do Não sei Relíquia de Não sei o que lá Abrem o portal Para as almas Que foram guardadas Dentro das relíquias Inclusive A do faraó Voltar para o passado Entendeu Que elas estavam Presas no presente Aí É Para a alma Para ele salvar A alma Do faraó Ele tinha que vencer Ele no duelo Que é O caso No caso aí O que que acontece O faraó Estava preparando ele Desde o primeiro episódio Para uma luta Que ia acontecer Entre os dois E Ele teria que derrotar ele No No local lá Que abre o portal Para ele Para a alma dele Descansar Entendeu Aí o O duelo É até emocionante E tal É legal Que as reviravoltas Que você vê Nas cartas lá E tal Você vê que O Yugi Está quase perdendo Lá É o primeiro A história do primeiro Yugi É a vontade de assistir É que eu achava Mó legal o primeiro Depois daquele lá Que eles tem um monte De A música de abertura É maravilhosa É uma É hora Do duelo É só isso É só isso Que é a parte Sua bên E aí Sa Tá Tá Que o Gale Tá bom Tá bom Tá bom Ó Eu te falei hoje Esse é meu plano Da viva Não Cara Fala pra nós Tem que falar Daquela Operadora Paga nós É Operadora Operadora Shuf Paga nós Aquela operadora Qual que é o nome Dela Apaga nós Apaga nós Vai colocar o logo Dela na tela Apaga nós Olha só Tá sem nome Essa operadora Censuraram o nome Dela Não tem verbo O suficiente Pra colocar o nome Dela Apaga nós Tô vendo que a gente Vai morrer aqui Mas Vamos nessa Tenha fé A fé Eu morro Montanis Isso aí Isso não Mas tudo bem Vamos acreditar Se eu não morrer Aí Mas que faltou É né Você pode sempre Justificar Você não tem fé O suficiente Exatamente Sempre dá pra usar Isso aí PPS desse pessoal Muito baixo DPS não Desculpa CC Não CC Não serve pra nada Aqui não Barra demora Dez anos Pra cair Também não vou Contribuir Não É triste O pessoal Não sabe Usar CC Não No Lord Não Se alguém Pegasse Se o Valero For pegar Esse nude Ah tá Repórter 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 O que ele quer fazer Cara Ele quer pular Daqui Ok Ok Quase Ok Eu já tava vendo Isso já Eu usei Estability Na hora certa A vida foi Puxar Porra Que bom Papelzão Aqui Ah Fui tentar Pegar um Mude Faltou Só um Ai 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 Vai lá Cai lá embaixo Olha lá Não é Caiu Caiu Lá Caiu Lá Ele tá Ali Ele tá Na Quiminha Aqui Pular Olha Ah Valera Fazer Gold Ai O Alan Vai lá E pula Também Né Fica Aí Fica Aí Pode descer Agora Vai Que eu Morro Ali em cima Né Difícil Fazer Gold Tem que Parmar Que não Dá De nada Tem que Acompanhar O comoda Cara Você vai Morrer Valerion 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 Explica essa regra Na vida Resumindo O que a gente Foi fazer Lá Lá em cima Só Destruir O canhão Foi Lá Farmar Nodes Deu errado Farmar Nodes Fico Fico Eu fico Falando Aqui Também Mas Não Seria Um Bom Commander Não Porque Déficit De Atenção Atrapalha Muita Não Tem foco Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Eu ia ser a primeira Morrer Sem Pé Ó Falando com a mania E a tag Que tag Eu acho que a freia não tinha tag Eu não tenho Eu não jogo para o que a tag Eu não jogo para o que a tag O Alan também não Mas ele tem tag É verdade Mas eu sou Eu sou Rank 39 Eu acho Mas não precisa ter rank Ela pode pegar tag Precisa Só precisa ter 300 gold É Só precisa ter 300 gold Eu vou falar o gold Eu vou falar o gold 300 gold 800 gemas Não 300 gold É Um mês Farmando Pontas E 28 dias Eu só tenho uma conta Cara Os caras tem 300 mil 18 meses Dá isso aí Diário Com uma conta Hein Alan Eu te vi morto Aí Tá É O que é isso Cara Não me fala Filma Filma Tá achando que eu não tô vendo não Não Filma Ah é o mesmer Foge não Viado Foge não Maluco Vai morrer Cadê o viado Tá lá atrás Talvez Desce Subiu Alguém subiu O tag dele Alguém subiu Alguém subiu Alguém subiu O tag O Coim O Fast car Acho que é o fast car Ali Não tem como Tem quase certeza que é ele Cara Eu tenho Eu tenho Eu tenho Um 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 Desdem Por esses Por esses Mirage Que não sabe jogar Tá ligado As builds Dos Mirage É aquele One hit kill Tá ligado Errou One hit kill O cara não sabe O que fazer Eu queria saber Jogar contra mim Achei muito triste 250 Legendary spikes Rapaz Esse cara aí Tá Tá bem Consegui fazer Lendário O negócio é tão Legendary Que dropa Toda hora E você só usa Um Para fazer Lendário É Tá ligado Tipo Se você usasse Dez Quinze Tudo bem Você só Usa Um Rapaz Agora É Vigente Aqui Fiquei até Triste Que que o Outro squad Tá lá Embaixo Que que Esses Caras Tão Fazendo Pegar No Camp Então Emendons Já Tô Aqui Com Eles Porque Não Consigo Chegar Desse Lado Se Bem Que Agora O Valeno Voltou Voltou Porque Morreu Foi Seguir O Cara Lá Atrás Lá Tava Correndo Virou Ali Perto Da Da Tower Saiu Um Mono De Gente Da Tower Só Só Caras De 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 Hoje Mas Já Fiz Na Verdade Só Keep Capture Aqui Não ser Lá Lá Ó Lá Tava Tô vendo você pegar o Node aí, olha lá. Não tem nem supply nessa tal, que triste. Tô vendo vocês colocar o nome da folk nessa tal aí, olha. Eu não sei quem foi. Nossa cara, ali na net, pelo amor de jazafé. Arranja uma montaria aquática pra gente. Carroça puxada por centauros. Pense nos skins que vai vender. Carroça puxada por centauros, ideia. Ideia genial aí do Alan. Veja uma pra ali. Trabalho escravo. Ai gente, eu não vou dormir. Estou cansando, tá já? Não, é já. Só é meia noite e 44, só. Acabou de dar meia noite e pouco. Ai, eu tô velha. Ai, ai, ai. Cadê o... Eu nem vi que tava a Arranja. Beleza Freya, valeu. Bom descanso pra você. Bom descanso pra você. Valeu. Um Té. Tudo bem. Fala pra nós aí, olha lá. Quando chegar não é nesse... Momento... Monumental que vai sair 620. Já tá dormindo. Fiz bad. Perdei, mola. Perdei, mola. Também não tem super essa, tá? É o... É o... É o Fast Car, meu. É da Oc. Mas ele sobe só de zoeira, né? Ninguém segue. Eu não sei. Uma vez ele falou que a guilda dele só tinha ele, tá ligado? Ai, eu não sei se ele sobe... Segue de zoeira ou se os outros... Segue... Eu sei que Poligod gostava de andar com ele. Eu nunca vi nenhum vídeo dele, né? Ele é youtuber, né? O único vídeo que eu vi dele... Ele tava camperando na frente do... Forte Aspenwood da... Da... Da equipe dos caras, tá ligado? E a X-Bain tinha capturado... A equipe deles aí... Tinha um monte de gente camperando com... Um Arrow Kart. Spawn Point perto da equipe. Eu vou usar minha Supply aqui não. Perda de tempo. Perda de tempo. Perda de tempo. Nossa, ainda nem tem tempo saída. Perda de tempo. Feel bad, man. Feel really bad, man. Chai! Splito. Isha! Eu não sei se os caras Têm muito mais gente do que a gente A gente é muito ruim Comparado com os caras A gente é muito ruim Que triste Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fica parado não, senão eu vou dormir Que apertou o botão errado aí Você nela Ativaram o bagulho Tchau 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 Alguém não sei É repetitivo Não vale Qual que é a diferença entre pular aqui E pular do outro lado ali e sair pelo portão Cara Não tem Tem uns Cara, eu não entendo não Tem uns escudos do Valeria Não, isso é diferentão Eu pego mais XP jogando de healer Fiquei jogando de Eu fico vivo Não, não tem como Tchau 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 Eu só quero ver o que vai dar isso aqui agora Eu boto o papel Eu boto o papel Eu boto o papel Eu boto o papel Os dois CRs estão aqui junto com a gente De brincadeira Você acha que isso vai adiantar alguma coisa Falta quantos de XP aí Falta 1.800 Nossa Falta pra caralho Falta quantos de XP aí Falta quantos de XP aí Falta quantos de XP aí Obrigado. Ah, desistiram? O PSO virou muita gente. Nós tavam os dois servidores aqui? Ah, essa é uma pergunta. 30 de XP. Esse TQ upar agora nessa TF. Que? Esse TQ upar agora nessa TF? Ficou com medinho? Você tá precisando de XP e o cara passa pelo... Que desleal, rapaz. Quando você não tá ganhando XP nenhuma, qualquer XP é bem-vinda. Você não pode sair do seu caminho pra ir matar NPC. Aí não. Agora estiver no caminho. Vamos lá, Valério. O que você quer fazer? Pra tentar entender o que é que ele quer fazer. Eu vou fazer lá. Nossa, aqui foi um quê? Foi um... Foi um range aqui Quase derrubou ali o mesmo Ativemente dos IA aqui também, que eu não tenho Vou pegar Eu não tenho nada Se eu não tivesse com preguiça de ler A build do Spellbreaker Eu ia no próximo reset jogar de Spellbreaker, mas eu tenho preguiça de ler Eu tava bebendo água, cara E os bad Quase que eu caio Eu to entrando aqui de novo Entrar na tal aqui pra beber água Cara, to aqui os bad Ah, cacete Ah, cacete Vou pegar mais água aqui e aproveitar que o Valera tá parado aqui no Reser... no... no Spallpoint Já volto Vou dar uma água daí, rolou Tchau 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 Deu valerion... Deu valerion... Eu tinha 2 na nossa equipe. Faltam... Olha só a comidinha sem leite, top. Eita porra. O Valé tá meio puto com os caras aí, ó. Não tinha em chat. Uhum. Ah, caralho. E aí, sapai, não vamos xingar os outros, não. Por que tanta violência verbal, cara? Tem que censurar o chat. É, censurar o chat. Até colocar a opção aqui de censura. Não lembro nem onde é que fica. Ah, para o Fanateau Filter. Vou botar chat cover. E só mostrar as vitórias. Colocar aquelas musiquinhas sem copyright. E é isso aí, mano. Não lembro nem onde é que fica. E é isso aí, mano. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Caralho, a galera tá... Tá putaça, velho Que é prick? Que é? Prick Cara, não tem uma... Não tem uma palavra em português Tem uma palavra muito boa pra... Pra colocar... O mais assim... O mais é... Que parece com prick, mas na verdade não é prick, é idiota Mas não seria idiota, mas é basicamente a mesma coisa que não Derreteu sangue Que parece ruim Que parece ruim É, Valério desconta no resto do pessoal lá Tá meio puto Calma, rapaz Vamos acalmar, rapaz Para com isso Tomar mais uns drinks Tomar mais uns drinks, galera Tomar uns drinks Toma 5 caipirinhas de bola que eu vou lá Pra você ver se vai ficar... Tipo... 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 Tranquilo Volt? Exagero Quando eu consegui sentir o Volt? Errado E o Alan ainda não conseguiu chegar no 60 E olha que faltou 60 60 60 XP Tô louco E aí se tivesse pegado aquele... Aquela Sentry ali, ó Você já tinha falado, né? Se tivesse naquele Camp Lá naquele momento que a gente precisava que tivesse Camp E aqui entra... Sem supply Sem supply E aí... O Po lá Um Po? Voltei Aeeeee... 120 Um Pepe a mais... Agora não tem desculpa, eu falo que eu falei diamante Lógico Agora diamante easy Free diamond Free diamond A última vez que o Valero falou Eu falei, ah Valero precisa ir no Discord e AP Com a... Com a guilda de vocês Eu falei, ah... Se você quiser entrar, beleza Mas... A gente tá deixando por enquanto mais é pros membros aqui Pra gente que a gente conhece Pra ficar tranquilo Aí eu pensei assim, né? Mas é nunca que eu vou joinar o Discord dos caras Ai carai... Ai carai... Ai carai... Se desse pra ficar em duas... Faz o Multibox E escolhe Será que dá pra fazer? Eu nunca pesquisei Tá cheio de player aqui na... Nessa palma... Tá cheio de player aqui na... Nessa palma... Vamos lá Valerion Caralho... Como é que o cara caiu aqui, véi? O cara depois de... Não é possível não Vai tá xingando o Valerion Tá no mesmo squad que ele Ah não, é o cara com nome parecido Eu vou ficar aqui até terminar o... Baú de Bronze Eu já to meio... Meio com sono já Ai... 399 Bom... Que level? Hum? Que level? 399 Hum... Hum... Quase anula Ouá? Olha a Flavio Hum... 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 Oh, deixa eu perguntar O Code of Blessing é vinculado à pessoa Como é que é? Aquele Code of Blessing é vinculado ao O Attivement é Account Bound Mas você ganha um item Não, tô ligado Tô perguntando se o item Não, o item é Account Bound É exótico, não é? Não Ele não é exótico? Não O item é Account Bound Account Bound ou na Quai? E na Net parou de fazer Fazer Esses itens de Não lembro É MFusion É exótico É mó bosta É bonitinho Agora fodeu Agora fodeu Tem Cara dos dois lados Aí fodeu Já gastei meus Dodge Não tá com a build de Dodge É, não tô com a build de Dodge Mas não Agora caiu? Não Mas também não tá fazendo nada não O Valar tá dando Dodge Nossa, tem muita gente na azul Pô, o Valar dá pra reclama, véi Olha o tanto de gente que tem em cima Pô, o Valar reclama que não tem gente pra dele Só o One Que consegue ficar vivo ali Usando o Skill de Cura É uma guilda, cara Pugs Da Pug Group É, tem um Mr. 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 Não, MK Planes aqui É O Valar tá morto? Sei não, o cara morri Tô voltando aí perto do ataque pra ver Já vi Só vi só o link do Alan Assim apareceu Aí que eu chego Natal Eu valero Ah, cara Não vai Não Ah, ganha tudo Não, Valar Só tô demorando pra caralho Pra conseguir esses quatro Pra o U, véi O Valar vai vir com tudo pra cima do cara Com três pessoas no squad dele Eita Tá dentro do Camp Eita Tá, tá lá Tá dentro do Camp Tô Fora Tô vendo você aí tentando fugir Não, tô parado aqui, tô andando O cara não tava me dando, não Tô curando É, mas não tinha ninguém perto de você também, não O cara já tava lá em cima O cara já tá me dando, ó Caralho, o EVE de infinito o cara tem, véi É, eu vi que você caiu, oi Forte, a cara, forte, a cara, forte 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 O maluco da CERN, Iria Primeira CERN Tarnished Coast, Silver, Champion, Left O cara é Silver e tá aí, tá rindo Ó, o cara da Pug, o cara da Pug tá indo, hein Ô, maluco Vamo lá, Valerion Foi pro lugar errado Mão rural Behold, ó Vamo lá, Vamo lá, Vamo lá Vamo lá T放adas Luz Outro Tim Seja anın Tamin Face Tamp� Vamo lá Tamin A galera não foi lá, morreu, e aí? O que é que agora? É, eu morri aqui perto dele também. Tô vivo aqui, vou sair, não vou fazer não. O cara da Pug entrou e sai, vivo. Agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, o cara é Pug, o cara é bom. Deve estar de Guardian também, né? Ou não. Não. Continua lutando. Não me engança. Vai lá, mata o cara da Cern, vai lá, mata o cara da Cern. É esse Silver Bella Lussie que estavam falando. Silver o que? Silver Bella Lussie, é um cara da Pug. O que será isso é um Scourge? Eu quero ver esse comando aí aqui da Pug. Ah, Scourge. Cara, pra comandar de Scourge o cara tem que ter muita paciência. Não tem supply pra reparar isso aqui não. É isso aí. Ok. Motherfucker. Vou acertar a parede, estou vendo você ali no cantinho Eu não estou aqui nem lá Os caras estão vindo Bora lá Valerion O cara é Chief, não sabe jogar de Chief, não é assim não rapaz 3 Não tem como Valerion Está precisando de Spellbreaker, usar as skills de Spellbreaker O cara usou 3 bolhas 3 bolhas 3 bolhas 3 bolhas 3 bolhas 3 bolhas 4 bolhas 4 bolhas 4 bolhas 4 bolhas 5 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 bolhas E aí E aí E aí E aí Ah pô E aí E aí E aí E aí Dá pra ver a skin da Mionir de longe Pegando o ângulo Ela tá tentando sinal Valer a jogada Valer não é o disco não Valer tem que responder Levanta a tag Faz a sua jogada Não é disco não Pra ficar usando o Golem não Ah pelo amor de Deus Galera É sério Não é possível Galera vamos fazer PVE no WW E aí TVA não da pra dar Obrigado. Tem alguém novo aí, os caras estão ensinando. Como é que faz, como é que joga? Como é que faz, como é que faz, como é que faz, como é que faz. Como é que faz, como é que faz, como é que faz. Como é que faz, como é que faz, como é que faz. Como é que faz, como é que faz. Como é que faz, como é que faz, como é que faz. 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 Não tem jeito O que é você Valerian? Por que ele tinha teleportado? Sumiu do nada O que dali dos caras foi no portal? Acho que foi Deve tá explicando alguma coisa pro pessoal da squad dele Filão, dá sem a bico Tá difícil rapaz Daqui a pouco eu durmo aqui Pode cuidar Tô dando uma bachilada aqui Não tem jeito É muito triste, precisando matar algum inimigo, para aceitar a participação. Você está contando os golds, 42 silver, você está precisando de quantas mystique comem para fazer esse troço aí? Não, está acabando, está acabando. Sei. Três dias de login já está certo. O difícil é conseguir os três dias. Seis ou três, não sei. Três, três dias. Menos mal. Três dias, mas tranquilo. Dificuldade, cara, para quebrar um portão. É complicado. Não se preocupe que eles estão vivendo. Preparar aqui. Os caras estão vindo. Tá de sacanagem comigo, rapaz? O Fire Branch que tava no meu grupo quase caiu nesse primeiro push dos caras aí. É... Acho que esse push aí do Valero não tá muito certo não. Eu só acho. Nossa, manada aqui. Quero apertar a letra. Vamos lá. 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 Flipple. E essa mano, geral dormiu de novo, Valério tá mais parado do que, do que andando cara, quase dormindo na frente do teclado aqui, como é que é? Teclado? Teclado. Teclado é só pra quem faz PVE, cara. E ó, quem quer dropar skins bonitinho? Aquela skin lá nunca dropa não, cara. É lenda? É. A skin lá não... Não tem como dropar não. Impossível dropar, cara. Esse é o Valério. Vai ficar aí. Agora sim, o Valério andou mais de 3 metros. Não para não, Valério? Nossa senhora. Ah Sra. Seagran. Até. Eu vou pra cima dos caras, pra cima dos caras Ou não O cara vai tentar ir pra cima do... Não vai conseguir não Não vai conseguir não Vamos ver o que vai dar essa aqui Não vou usar minha supply de novo Chegou... Pesca Precisa não resultar minha participação, não tem inimigo aqui não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu fui interrompido cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Ok Ok, parece que tem gente ainda, ó Vou aproveitar o comando da Pugs aqui Vamos lá Vou tentar ir pra lá Eu só consigo fechar pelo menos no 2008, ó Que realidade Voltando o tempo aí Só lebsal certo? Falou Bom descanso É, o Valerion morreu Vou sair aqui, galera Se olha a conta Fica 4 horas Cadê o Valerion? Cadê o Valerion? O Valerion tá lá na puta aqui Pariu, hein? Peguei o Comando aqui Pra ver o que ele vai fazer Ficou offline Mas ele deve estar ali ainda Na equipe Vai, vai, vai O Valerion, agora Você não pode me impedir Eu sou o Valerion Valerion Vá, vai Vá 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 Eu não tenho como não, cara. Cadê a galera, cara? Eu não vou spawn ainda. Eu não vou spawn. Será que a galera anima de aparecer no domingo? Não sei. Vamos ver, né? Dependendo do horário do domingo. Vocês pensem que eu apareço. O que ela está pensando em fazer? Ah, tem que ver com o pessoal no WhatsApp, que hora que eles estão disponíveis. Para mim, o horário bom é a tarde de manhã. Não é tão bom, não. É, para mim, o horário bom é também. Ou a noite, já no domingo. Tipo... Sábado a noite, para mim é bom. É, o sábado eu não sei se eu voltar aqui, porque tem que sair. Você falou que vai sair. É, eu estou saindo aqui porque eu já estou quase dormindo já. Eu não sei. Talvez eu faça o live no domingo, mas aí vai depender do pessoal aqui. Se não, provavelmente terça-feira, se eu tiver internet. Que aí terça-feira sai um novo episódio, né? Eu gosto dessas certezas. É, se eu tiver internet e disposição para fazer o episódio na terça-feira eu faço live, se não... Ah, é muita coisa, vai, se eu for... Internet, você tem que escolher tudo junto. Ah, sei lá, cara, do jeito que está chovendo aqui. Antes ontem eu fiquei... É, antes ontem eu fiquei sem internet o dia inteiro. Hoje de manhã estava difícil a internet. Eu não sei como é que vai estar a situação essa semana, né? Porque estava chovendo pra carai aqui. Será que eu acordei assim, eu vi que eu não consegui abrir o... Fico pensando, caramba, velho, nunca fico em casa, assim. Eu não sei se... O dia que eu fico eu não consegui... Eu não, velho. E os bad. Ela está querendo fazer a outra... A outra peça de armadura lendária e não consegue. É. Peguei ouro hoje, não. Na... Da semana passada, tipo, do reset, assim. Tinha cumprido. Pegando durante a semana passada aqui. Tá dando, mano. É, eu fiz até... Acho que eu fiz até... Bronze. Terminei bronze, na verdade. Ah, eu vou terminar a live aqui. Aí... Se pá... Domingo... Talvez... É... Domingo tem, é... Talvez, talvez... Talvez tem, talvez não. Valeu aí quem apareceu. Ficou até agora. Eu vou tentar fazer mais live. Eu estou tentando, na verdade, voltar para o ritmo das lives. Mas o problema mesmo, meu problema atual estava mais com o YouTube. Então... Quando tiver algum... Algum assunto interessante para fazer vídeo de Guild Wars 2, eu jogo lá no YouTube. Se não, eu acho que eu vou fazer esse esquema aqui, de deixar as lives no Twitch. Aí eu gravo o arquivo do Twitch e depois eu... Pro YouTube as lives que eu fizer do Guild Wars 2. Isso também vai deixar eu fazer gameplay de outros jogos, né? Então... Vamos ver. Quem sabe eu faço mais live. Se sabe, não começa a sair gameplay de logo. Ficar até as sete jogando. Quem dera se eu tivesse essa disposição. E? Quem quer gameplay de League of Legends? Cara, tem várias outras pessoas que sabem jogar League of Legends. Você pode assistir. Não fica dependendo de mim, não. Mas é isso aí. Valeu aí quem apareceu. Tá próximo. É nóis. Foi isso. Falou, galera.